Fala ai pessoal, estamos com mais um vídeo ai de Blustein Vamo lá Legal aqui Legal aqui Essa é a camada Obrigada Vou pegar aqui Cadê o negócio Aqui ó Aqui o que você perguntou Essa é a camada Vou de chocolate Essa é a camada Acho que eu tenho essa massa ai Obrigada Vou ver aqui Eu tenho duas galas ainda Olá Olá Aqui é o que você quer Essa é a camada Essa é a camada Aqui vem Certo Anel flamigente Esse já não tem Obrigada Não tem esse anel Nem sei se dá para craftar ele Deixa eu ver aqui o que Escote aqui Escote é bom Eu não tenho um 27 Sapatinho Eita 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 É isso né Fang tá Eita Aqui não é. Eita, está ficando muito. Não, agora está melhor. Mantei essa sensibilidade aqui, pegando tudo que estiver na reta. Vamos lá. Colinha de chocolate. Vamos lá. Vamos lá. 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 Tem uma espanada aqui ó Vamo lá, vamo ver aqui se tem Uma coisa que eu não... Isso, me dá uma apredada na cara não Peraí bicho Peraí bicho Acho que aqui eu não vou ter sexo Peraí bicho Não vou ter sexo não Não tem que pular nem fodeu, só dois pulos mesmo Tem que só ser um Pera ai Não, aqui não tem nada para isso não Acontece, eu e minha sombra 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 Vamos! Acontece, eu e minha sombra! 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 Hum... Tem alguma coisa aqui para pegar para levar para lá? Não, eu e meu deus! Uuuuu! Tem tanta coisa, aqui para caçar cara! Vamos usar aqui o negócio ali, não tem nada não! Olha que escrito! eu vou parar aqui onde eu tinha que ir pra ver se o cara já fez o negocio la ou demora mais não 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 Bom, eu vou ter que passar as paradas aí, aí são as cenas, aqui tem um negócio em cima aqui, o negócio de água ali, lembrei que não conseguiria ir para ali agora, em cima ali, a última, aí embaixo, aqui embaixo tem umas paradas naquele farm, tem que pegar a rubi né, deixa eu dar uma olhada nesse negócio do rádio, antes que eu não esqueça, o damasco também, deixa eu ver da onde tem aquilo ali, eu vou ter que trocar de sete. Onde que eu tenho que descer? Onde que eu tenho que trocar a habilidade? Onde que eu tenho que trocar a habilidade? Aumenta a espada. E, botar o. Acontece a mim e a minha sombra! 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 Estabe a espada? Acontece a sombra! Acontece a sua frente! Acontece a minha sombra! Acontece a sua festa! Acontece a sualicht! Estou procurando nesse pacete eu consigo Não estou procurando nada não Estou em outro lugar Agora do rubi eu não lembro onde era Caçado Arise! Eu sou a mim e a minha sombra! Acontece a mim e a minha sombra! Acontece a mim e a minha sombra! A esmeralda! Aqui o drop a esmeralda. E embaixo de baixo também! A esmeralda para aumentar a cabre! A eensmelada para aumentar a cab Accard de choque! Essa é do caralho! Essa magia também, né mano? Porra... Acontece eu e a minha sombra! Acontece a mim e a minha sombra! Ah, aqui dropou o rubi, olha, eu só não sei, eu, o quanto que drop isso aqui dá, mano, como é que volta? Da massa que eu não lembro do que foi aqui, onde drop da massa? Que chato, eu acho que dropa da massa, deixa eu ver aqui, arquivo, itens. Filhote, mímico, armadura lendária, mágica, cadeiro, vazou, aqui tinha que apertar aqui, você iria nos bichos ali, olha. Porra, mano, não é memória, filhote isso aqui, olha. Você iria nos bichos ali, olha, não é memória, não é memória, não é memória, não é memória, não é memória. Eu dropei nada. Eu dropei tudo já. Palhaço, safira... E, olha o bicho que dá damasco é lá. A noite Vou pegar mais o B ali Vou pegar mais Boas Pum 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 Pasado na cara aqui Não sofreu tudo da mãe Tem que sair da fase e voltar Tá Acontece-me como minha sombra Acontece-me como minha sombra Acontece-me como minha sombra Passo Acontece-me como minha sombra Acontece-me como minha sombra Sacude-me Um Como minha sombra Se não Abieram Apenas Apenas Consciência Apenas O que é que eu gostei de esses bichinhos? O que é que eu gostei de esses bichinhos? Hum... Tu que sair da fase e anter para ver. Provavelmente seja isso. Pode dropar de novo. Assista-me a mim e a minha sombra! Ah, cara porra desse jeito aqui, não é? Acontece, eu e minha sombra! Tec-Ossius! Caralho! Por dentro, para piloto! Precisa sair da fase e voltar, dar respawn. Acontece, eu e minha sombra! Acontece, eu e minha sombra! Acontece, eu e minha sombra! Acontece! Acontece! Eu e minha sombra! Vai! Arranha, Tex Ossius! Tex Ossius! Dá uma farmácia de jogo. Tex Ossius! Arranha! Myself and my shadow! Arranha! Eu preciso optimalizar aqui. Veja onde também. Nascidos! Meu espírito e minha shadow! Encontre tudo Whichever Musicalkur! Acontece, eu e minha sombra! 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 Acontece, Osseus! Acontece, eu e minha sombra! 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 Acontece, eu vou colar! Acontece, eu e graças ao seang Acontece, eu e a Bagdade! Tem uma coisa que eu quebro aqui, passe aqui esmeralda? Acho que não. O damasco. O damasco. O damasco. Olha a pá do bicho da damasco mano. É bom. Eu vou com isso. Eu vou com isso. Vamos saber. A pá do bicho da damasco. Eu vou com isso. Eu vou com isso. Agora o bicho. Ele ta pedindo. Isso ai, nem sei onde droppa. A espada ta meio tensa agora em você. Aqui 7 mano. Come back anytime. Aqui que a gente precisa pegar. Esmeralda. A esmeralda naqueles bicho lá. O bicho tem mais coisa para droppa. Vou ter que quebrar aqui o negocio para ver aqui. Droppa. Droppa o que? Não. Não. O bicho que tem lá. Olha gente. Esmeralda. Cadê o cara da pala? Droppa o esmeralda. Droppa. Droppa. E droppa o esmeralda. Você. Ué gente. Eu não sou bicho dele. Eu não sou bicho. Eu não sou bicho. Eu não sou bicho dele. O BicDrop esmeralda eu... Aquele bicho lá em baixo, cara... Sério? A Vale Esmeralda desse bicho aqui... X Machine Labyrinth... Esse é o nome do local, né? É isso aí pessoal, nós ficamos aqui com mais um vídeo de Bruce Stein... Valeu!